E aí galera, beleza? Capizê na área, desafio de montagem de elenco, vamos do time verde, nesse dia de São Patrício aí, essa promoção do dia de São Patrício, um monte de desafios de montagem de elenco, dê uma conferida aí no canal que já temos todos os vídeos e vamos lá com o goleirão Randolph, McCarthy, Rafferty, Kewon, Nolan, Shepard, Russell, Gibson, Maguire, Farrerty e Roberts, esse time aqui sai entre 12 e 15 mil coins para vocês e é o Green Team, é muito bom para vocês, então deixa aquele like aí embaixo, não se esqueçam de compartilhar com a galera, passar lá no nosso Face, no nosso Twitter para curtir e seguir e é isso aí meus amigos, então, aquele abraço, até o próximo vídeo, fui!